Casa Fortaleza, como é gostoso comprar aqui, sem conta. O cafezinho também é uma delícia, né, Marcelinho? E tem o cappuccino que você não experimentou ainda. Olha, o atendimento ao cliente aqui é fantástico. E você merece atendimento e o preço que você vai encontrar na Casa Fortaleza, inclusive de cortinas, né, Marcelinho? É isso mesmo, Adilson. Nossas cortinas são personalizadas, são feitas sob medida. O cliente escolhe o tecido, o tipo de costura, se quer manual, motorizada, como essa peça que está abrindo aí na tela. São várias, várias ofertas, vários tipos de tecido. E um acabamento incrível, né? Tudo feito à mão. E olha só, Adilson, olha o que me veio aqui. Eu quero dar uma condição mais do que especial nessa quinzena de abril. Comprou a cortina na Casa Fortaleza, 30% de desconto. 30% de desconto? 30% de desconto na veia. Então se você tem até orçamento em casa, para tudo, vem pra cá, faz orçamento de cortina, 30% de desconto. Inclusive, grandes grifes, né, chegando pra você, é Hunter Douglas. Hunter Douglas, a marca premium de mercado, 5 anos de garantia, tela solar pra varanda e vários outros modelos. Metais, romanas. Tudo pra você aproveitar da Hunter Douglas. É isso mesmo. Olha, tapete é uma infinidade. Do mundo inteiro, como o Marcílio fala, você encontra aqui. Tecidos fabricados no mundo inteiro. Vale a pena que tenha promoção. Comprou qualquer tapete, vai ganhar presente, Marcílio? Vai ganhar três almofadas. Assistiu à TV Gazeta e comprou qualquer tapete, três almofadas de jacar. Viu? Pra decorar o seu tapete. Tem que falar que assistiu na TV Gazeta. E vamos falar agora de piso. Piso vinílico. Piso vinílico. Coleção Enjoy da Target. É um piso de PVC. Ele tem 10 anos de garantia. São vários padrões. E eu tenho um preço aqui, ó, do piso, com a mão de obra, com o rodapé, com a mão de obra do rodapé e com a cola. 149 reais. Tudo pronto. Tudo pronto. 149 reais. Rodapé de 7 centímetros da Santa Luzia, mais o piso, tudo prontinho na sua casa. 149 reais o metro quadrado instalado. Um metro quadrado. Gente, é com tudo instalado. Desse preço, pode pesquisar por aí. Não tem. É Casa Fortaleza. Anote os endereços. Afonso Brás, Vila Nova Conceição, João Cachoeira, Itaim Bibi e Shopping D&D. Casa Fortaleza. É uma semana incrível. Se fosse você, venha pra cá. Não perde. Não perde. Vem.